O que é o campeão? 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 O campeão? com o índio não saiu início da segunda etapa e fechada número 9 de São Carlos sem travante da equipe oportunista marca o segundo gol para o São Carlos Futebol Clube gol no ar jogado 3 minutos da segunda etapa índio, índio, índio no balaio da Francana vai chegar para fazer o corte mal feito a bola sobe para o Rio Branco com o índio, a batida de direita defendeu o rebote, a batida na trave, Bruno bateu gol bate rápido vem Matheus para a direita lançamento feito até índio acabou escorregando por Adel Zagueirão o camisa 3 Eduardo desce índio pode ser boa jogada do Rio Branco traz para a perna esquerda cruzamento do Anil de cabeça por... aqui, na adição para a equipe para o São Carlos bola vai com o índio se ele virar, virou deu chute e um chute defendeu o Pitarela tenta matar no peito vem sobrando com o jogador Marcelo Almeida nada, era o João Índio bateu de longa distância para fora do gol Música 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 Cristiano, o goleiro do Rio Branco é um bom goleiro experiente e um bom goleiro então o passe vai ter que ser perfeito e torcer para uma arrancada uma jogada individual aí para que o Rio Branco possa ganhar o jogo jogada plasticamente bonita do índio abre na direita a bola chega até o Maurinho andam ali no meio de campo para facilitar as jogadas índio com a bola que jogada do índio impressionante e a falta agora o índio deu um chapéu em cima do Charles que ele está procurando a bola até agora Música 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 Tirou bem agora o jogador do Wesker vem sobrar para o índio fez o lançamento para o Nathson de cabeça na bola foi o Boston Nathson vai acontecer agora numa estratégia do técnico ou da própria equipe deixar um pouco a Francana chegar para sair no contra-ataque já que tem o Fabinho e Nathson e também o índio que fazem essa jogada de contra-ataque rápido lembrando que a bola tem que passar Música 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 Sobrou para o Cacimba vai fazer a jogada tem o índio deixou para o índio o índio vai chutar bateu defendeu o goleiro Evandro se eles jogam na lancha então eles estão acostumados com água é, lancha filho aí o Adilson De Vita colocando as pérolas aí olha o índio ataque do São Carlos índio novamente pode ser um bom ataque São Carlos ele fez o cruzamento desviou do jogador Rodrigo índio na bola ainda está lá o Regis em cima ele tentou fazer o cruzamento veio para o jogador essa bola para o ataque da equipe de São Carlos o índio chega lá aperta o jogador Tiago bate de qualquer maneira sobrando para o índio índio dá um toque na bola fez o cruzamento no segundo pau tá bom Os carros não conseguem dominar. Olha a bola com o Índio. O Índio jogando para Bruno, centroavante. Olha o Rio Branco entrando na área. Olha o gol do Rio Branco. O Rio Branco toca a bola de pé para pé. Olha que belo lançamento na direita. Olha novamente o Rio Branco chegando. Olha o Rio Branco com o Índio. Falhou o goleiro e é gol. Índio. Assim. Agora sai para o ataque. Olha o Índio. Deixar o Índio sozinho. Olha o índio sozinho. São Carlos. Índio. Dominou. Voltou no Kleber Luiz na esquerda. Jé. Ficou o Alan Júnior. Foi o Jé. Índio. A Índio tenta fazer a jogada. Segurou. Vai voltar. Voltou para o Maurinho. Tirou o Diego. Riki. Tocou no Índio. Bombeirinho agora funcionou para o nosso lado. Vai o Índio. Fez o cruzamento. Passou. Tira as águas. Tira as águas. O Brunson cantei no primeiro pau. Tirou o Maurinho. O Índio vai dominar a bola. Conseguiu dominar. Parou. Tocou. Carlos Eduardo. Nádson na esquerda. Vem saindo São Carlos pela esquerda. Lançou para o Cacimba. De peito deu para o Índio. Olha o garimpo. Perdeu o garimpo. Ganhou o Índio. Uma aguça. Tchau.